Música A um, disse um sapinho para mim O sapinho faz a um, a um, o sapinho faz a um, a um, para mim Cada um pega suas naves e joga o malote no bolso Fim de semana tá chegando, é nós que vai mandar de novo Vale, vale, é tudo nosso e tá tudo dominado As malandras tão chegando e quer ficar do nosso lado Elas que estão dando em cima, a gente não canta ninguém Mas malandra é malandra, sabe bem aonde tem Red, label, black, label, big, emo, y, cruz Maruba, Red, Blue e também Absolut Acabando a noite, amanhecendo o dia Quem falou que terminou, continua a ousadia Acabando a noite, amanhecendo o dia Quem falou que terminou, continua a ousadia Vamos lá pra minha mansão, que a soda tá liberada Nosso bonde é conhecido como o rei da cachorrada A árvore é tudo pelado, estoura o xandão na piscina O tampo rolando, o mar vai embaixo, outra em cima Acabando a noite, amanhecendo o dia Quem falou que terminou, continua a ousadia Acabando a noite, amanhecendo o dia Quem falou que terminou, continua a ousadia A um, disse um sapinho para mim O sapinho faz a um A um, o sapinho faz a um A um, pega suas naves e joga o malote no bolso Fim de semana tá chegando, é nós que vai mandar de novo Falha, falha, tudo novo e tá tudo dominado As malandras tão chegando e quer ficar do nosso lado Elas que estão dando em cima, a gente não canta ninguém Mas malandra é malandra, sabe bem aonde tem Red, label, black, label, big, tempo, igreja Maruba, Red Bull e também Absolut Acabando a noite, amanhecendo o dia Quem falou que terminou, continua a ousadia Acabando a noite, amanhecendo o dia Quem falou que terminou, continua a ousadia Acabando a noite, amanhecendo o dia Quem falou que terminou, continua a ousadia Quem falou que terminou, continua a ousadia Quem falou que terminou, continua a ousadia Quem falou que terminou, continua a ousadia